Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Greenwood. É oficial. O inevitável aconteceu. Greenwood não joga mais pelo Manchester United, né? Aqui o United anunciou hoje. O United e o jogador vão trabalhar de forma junta, né? Para o próximo passo da carreira dele, longe de Manchester, né? Mas, novamente, o inevitável aconteceu. Na nota do Greenwood, ele fala basicamente o que eu sempre falei aqui no canal. A melhor decisão para todo mundo é que, para continuar minha carreira de jogador de futebol, longe de Old Trafford. Onde a minha presença não vai ser mais uma distração para o clube. O que eu sempre falei para vocês. É uma distração. Gente, ó. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sei o que lá. O pessoal gosta. Tem um lado que taxa que é lacração e sei o que lá e pô, pô, pô. Eu não tenho opinião para isso. Aliás, a minha opinião sobre esse caso eu já dei. Entendeu? Agora, seria muita hipocrisia da minha parte o cara que vem aqui e prega a realidade no futebol. Os fatos são esses. Esse é o mundo. Ignorar o mundo que a gente vive hoje. É isso, rapaziada. É isso. Relações públicas, internet. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Gente, quando saiu aquela matéria do The Athletic, ali foi o último prego da carreira, o caixão que significava a carreira do Greenwood no United. Naquela matéria que falava, falava que o United estava planejando trazer ele de volta. Só o mínimo fato de planejar a volta do cara, meu amigo, a repercussão. Até fala aqui, ó. O United abandonou os planos, ó. O United abandonou os planos de trazer o mesmo Greenwood de volta, seguindo a repercussão do público. O clube enfrentou muitas críticas dentro e fora do clube. Distração. Gente, é muito fácil o brasileiro analisar daqui do Brasil. Não seja, pelo amor de Deus, não seja alienado. E também não seja pouco inteligente. Na Inglaterra, o bicho pegou. Gente, o United é uma marca global. Mas, obviamente, está mais na Inglaterra, né? O United é uma marca global. Ah, BC, ele foi inocetado. Beleza. Não discordo de você nisso. Mas olha que o Rob... Na nota do Richard Arnold aqui, ó. Está aqui a nota dele que... Um monte de cor, não vou resumir isso aqui, não, mano. Aí fala. Aí fala. Aquela falando em relação daqueles áudios e das imagens que foi publicadas online. Aquela... Os áudios dele falando com a menina. As fotos da menina agredida, né? Ó. Mas o caso provocou opiniões fortes e a minha responsabilidade é para minimizar qualquer distração. O Richard Arnold. Basicamente, gente, aquelas imagens e os áudios da acusação do Greenwood estão públicas. Estão públicas. A internet tem elas. Ainda de vez em quando ainda rola pelo Twitter aí. Então, meus amigos, o pessoal de internet, a repercussão, os jornalistas, não estão nem aí. Se o cara foi inocentado, foi retirado, foi retirado, não estão nem aí. A repercussão vai ser ruim do mesmo jeito. E lá na Inglaterra, novamente eu falo para vocês. O bicho pegou. Bateu muito ruim lá. Aquela matéria do Adnancraft do The Athletic. Aquela matéria bateu pesado lá. E agora seguiu isso aí. Eu sempre imaginei que eventualmente isso aí iria acabar acontecendo. E eu até achava que se o United volta com ele, a repercussão ia ser muito grande e o United ia excluir ele de novo. Eu sempre imaginei esses dois cenários. Gente, você pode ficar puto. Ah, lacração. Ah, BC, você é chapa branca. Não. Eu sou chapa realidade. Esse é o mundo que a gente vive. Infelizmente é isso. Ele é um bom jogador? É um bom jogador. Poderia agregar? Poderia agregar. Só discordo que quem fala é que ele é o Mbappé inglês, né? O Mbappé da Shopee, como falou o Zé do Mangá lá no grupo dos membros do Telegram. Só discordo disso. Eu acho que o United pecou um pouco no processo de talvez tentativa de reintegrar ele. Eu acho que a imagem dele poderia ter sido melhor trabalhada. Eu acho que o United colocou ele numa redoma. Eu acho que, cara, sabe o que o Greenwood devia ter feito? Ter dado um milhão de entrevistas. Falar que tá arrependido. Chorar pelas câmeras. E chora. E vai. Faz uma reportagem especial com ele, a esposa dele e o filho. Tô aqui, ó. Sou um homem mudado. Estou aqui publicamente pedindo a segunda chance. E trabalhar a imagem dele de pai do ano. Eu acho que o United colocou ele numa redoma. Colocou tudo num processo meio sombrio demais. E o Greenwood nunca teve a coragem de se expor. Falar na nota oficial, gente, qualquer um faz. O Ashley deveria ter dado entrevistas. Quando ele voltou com a esposa dele. Voltar, entendeu? Se abrir pra esses canais de televisão, lá pro Pias Morgan. Pronto. O Cristiano Ronaldo fez por motivos errados, né? Lá pro Pias Morgan. O Greenwood poderia ter feito pelos motivos certos, né? Ter trabalhado essa imagem de um possível retorno melhor. Mas... Tomaram a decisão de deixar ele mais isolado. Aí vai... Entendeu? Vai virando a bola de neve. Vamos ver o que vai ser feito. Se vão emprestar ele com a opção de compra. Se vão tentar vender. Quais os times que, cara... Quer queira, quer não, velho. É uma bomba. Isso aí. Vamos ver quais os times vão ter coragem de pegar essa bomba do Greenwood aí. Porque, cara... Talvez ele com o jogador vá agregar muito. E com o tempo, tá, gente? Porque ele tá muito tempo parado. Até a questão de fisicamente e tudo mais é muito complicado. Vamos ver quem vai dar a chance pra ele aí de se recondicionar pro futebol. Vamos ver se o United consegue fazer uma grana com ele. Não sei. Se vão reincidir o contrato dele. Não sei. Aí o United vai tomar de conta disso aí. Mas a repercussão foi pesada demais. E esse é o mundo que a gente vive, rapaziada. Julgamentos e tudo mais. Relações públicas. Hoje você lida muito em proteger a imagem. Cuidar da imagem. E, novamente, o United é uma marca global. Tem funcionárias mulheres. Times femininos. Principalmente, agora acho que não ajudou muito. Tá em época de Copa do Mundo feminina. E a Inglaterra chegando na final. Com certeza, a ótica disso não ia ser legal. E seria uma distração. Seria uma distração, gente. Eu sempre comentei isso. Nesse caso do Greenwood, é outro tipo de atenção. É outro tipo de mídia. A mídia esportiva já tá ficando cada vez mais agressiva. Imagina essa mídia mais politizada. Imagina isso. Mas, enfim. Final dessa novela. Agora, eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer falando de Greenwood vai ser, literalmente, pra informar o próximo passo da carreira dele, né? Vamos ver quem é o time que vai ter coragem de pegar ele por empréstimo. Porque mesmo o time que pegar ele por empréstimo, gente, não se enganem. Vai ter uma bomba de relações públicas na mão. O que o United tá fazendo é, literalmente, ó. O problema agora tá na sua mão. Não tá mais na minha. E era uma situação tóxica desde o começo. Era uma situação difícil e complicada desde o começo. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Anthony agora. E também a mulher lá tá indo na Inglaterra denunciar ele dentro da Inglaterra. Então, é uma distração. Agora tá na hora do United agora. Depois do Greenwood. Focar em emprestar ele, vender, não sei. E, obviamente, agora focar no mercado e focar dentro de campo. A gente tá com um problema crasso aí no meio campo. E precisa resolver. Porque a Champions tá chegando. Aí vai começar a mata-mata de Copa. Vai afunilar a Premier League. Só lembrando, tá, pro pessoal aí dos apocalípticos do Ten Hag. Ele começou a temporada passada levando duas chibatadas. Nessa foi uma vitória e uma derrota. Ou seja... Tá melhor que a temporada passada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.